Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá espetacular Porque galera, é sobre quem perdeu as contas, tá? Muito top esse vídeo aqui Gostaria de agradecer o gringo ProPlay Que me mandou essa notícia aqui, tá? Ele já até postou o vídeo dele aí O link do canal dele vai ficar aqui embaixo na descrição Eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, tá galera? Então dá um pulo lá, passa no canal dele E deixa o hashtag Tuba, tá galera? Essa notícia que eu vou dar pra vocês aqui, cara É uma notícia quente, tá? Vem lá de fora da gringa Onde a Kifi dá apoio pra todo mundo que tem lá, beleza? Os YouTube aqui do Brasil Até que não é... Não tem muito apoio da Kifi Mas a gringa tem, tá? Os canais gigantes lá Os canais muito grandes mesmo Então galera, eu gostaria muito De pedir que vocês dêem seu like nesse vídeo Que esse vídeo aí é muito importante Vai ajudar muita gente, tá? E compartilha galera Compartilha esse vídeo pra cada amigo que você tem Que perdeu essa conta Grupo no Zap Grupo no Face Grupo no Twitter Não tem grupo no Twitter, né? Mas no Skype, no Twitter Dá essa moral aí, tá galera? Eu conto muito com o apoio de vocês Vai ajudar muita gente, tá galera? Esse vídeo aqui vai ajudar muita gente São notícias quentes e fortes, tá? Pra quem perdeu a conta Assiste o vídeo até o final Que eu vou mostrar pra vocês Que a parada é verdadeira Não tem mentira, tá galera? Quero mandar um salve pro meu camarada gringo aí Que me passou essa informação, beleza? Então eu tô deixando o vídeo rolar aí no fundo aí, tá galera? Pra não ficar muito zoado, tá? Até a gente chegar ao ponto de... Falar sobre as imagens que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Não são vídeos, são imagens, tá? Mas eu gostaria muito de falar pra vocês assim Se você ainda não mandou e-mail pra Kifi Porque perdeu a conta Corre lá e manda, tá galera? O link tá aqui embaixo na descrição O... O link que eu falo é o e-mail do suporte da Kifi, tá galera? Manda a mensagem pra ele Vai lá no Google Tradutor Tem que ser em inglês, tá? Manda a mensagem educada pra eles Fala que tá decepcionado Que, poxa, joga há muito tempo Perdeu uma conta full Então tem que ser uma parada educada Se você é criança Não sabe como mandar a mensagem pra ele Chama teu pai, chama tua mãe Tua irmã mais velha Tua irmã mais velho Um primo Quem quer que seja Que tenha uma idade mais avançada Que vocês e consiga fazer Um texto legal pra eles, tá galera? Que eles vão estar analisando todas as contas E eles estão pegando informações sobre o IP, tá galera? Vocês se ligam aqui nessa ferramenta Aqui em cima Vocês clicando ali Aí aqui embaixo Aqui ó Tem o serve, tá? Vocês cliquem em cima do serve E vai aparecer o seu número Tá? O seu registro, beleza? Vocês mandam pra ele, tá? E se... Isso se vocês tiverem Uma conta nova, tá? Vocês mandam essa conta nova aí Porque Se eles não conseguirem recuperar Sua conta antiga Eles vão mandar item Para essa conta nova, tá? E se você tiver Informações Da sua conta Antiga Conta que você perdeu Melhor ainda Você manda o print pra eles E eles vão te dar uma conta Irado Uma conta louca Massa demais, tá galera? Então, eu falo pra vocês Não parem de jogar Continue jogando O pano Sua base Porque se eles não Recuperarem a sua conta Antiga lá Eles vão te dar item Para você Utilizar nessa tua conta nova Tá, galera? Então Presta muita atenção, galera Só manda um e-mail Se realmente Você perdeu a sua conta Beleza? Porque se você não perdeu A sua conta Vocês vão perder Vão dar trabalho Para eles ficarem Analisando Buscando informações Para ver se realmente Você está falando a verdade Beleza? E eles vão conseguir descobrir Porque eles vão buscar Pelo IP, tá galera? Esses daí Eles vão buscar Pelo IP Se você utilizar Mod na sua conta Que está utilizando Agora não manda Para eles Porque eles vão descobrir Que tu usa Mod Vai te bloquear Entendeu? Tem que ser uma conta Que seja 100% Sem problema Então eu conto muito Com a ajuda de vocês Passando esse vídeo Para frente Cara, imagina galera Vocês com a conta top Novamente Caraca Já não jogando esse jogo Novamente Vai vir multiplay Vai vir um cachorro Vai vir um vendedor Vai mudar Vai mudar muita coisa Aqui nesse jogo Vai vir o personagem feminino Como eu postei ontem Quem assistiu meus vídeos De ontem Dá um pulo lá Corre lá Assiste dois vídeos De leste dele Que eu postei top demais Tá galera Mas vamos fazer o seguinte Vou mostrar aqui As imagens aqui galera Para vocês verem Como é Como é A parada Que a KKF está falando Beleza? Vamos lá Que eu vou estar mostrando Para vocês aqui Então galera A imagem Essa daqui Imagina você Perdeu a sua conta Você gastou dinheiro No jogo Tá galera Vai ser top demais Olha só Aqui vai ser Contas Tá vendo ali em cima Ali galera Aquele ouro ali Vai ser De acordo Com o que você tinha Nessa conta Tá galera Se você Tivesse gastado dinheiro Uma conta Com bastante ouro Bastante coisas Eles vão estar Investigando Se eles não conseguirem Recuperar Tá galera Isso daqui Se eles não conseguirem Recuperar Você vai ganhar Uma conta Com esses itens Todinho Então por isso Que é importante Você ter Uma conta nova Registrada E você está jogando Que eles vão mandar Para essa conta nova Você ir mandando O seu código De jogador Olha Você vai poder ganhar De mil A cinco mil De ouro Cara É muita coisa E olha só Quantos caixotes Que 200 caixotes De arma Aquele caixote Da oficina Lá galera Onde você busca O tanque Cara Vai ser top Você vai conseguir Montar sua moto Eu não acredito Que você não vai conseguir Montar sua moto Cara galera É o seguinte Se você não conseguir Montar sua moto É porque Você está cagado De urubu Será que você não consegue Pegar um tanque Com 200 caixotes Cara Sei não É muito azar mesmo Cara Olha isso aqui Dois Um Dois Três Quatro Cinco Só que tem Mil caixotes Cara Vamos para outra imagem Aqui galera Continua sendo De quem tem Cinco mil de ouro Tá Quem gol Cinco mil de ouro Tem aquela Placa de aço Ali 760 Tem pedregulhão Ih rapa Tem essa carne Aqui que é Carne de pescoço Porra Alimenta legal Tem a madeira Tem água Aqui embaixo Aqui Muito top Mesmo A Kefi Está querendo Melhorar o jogo Ela sentiu Que perdeu Muitos usuários Youtuber grande Lá passaram Para ela Eu também Passei O gringo Passou Perderam Muitos jogadores Por causa De erro Deles Eles tem que Consertar Isso Tem que Reparar Cara Tem que Reparar Isso Daí Mesmo Porque É complicado Tá Galera Essa daqui A qualidade Está até melhor Tá A imagem Deu uma Reduzida Aqui Mil de ouro E vocês Vão ganhar Alguns Caixotes Aqui Tá 60 caixotes Deixa eu passar Aqui Porque Aqui tem Essa Tá Essa Tábua De pinha E essa Daqui É complicada Para caraca Tem que Pegar Três Histórias Para fazer Uma Dessa Imagina Quanta História Você tem Que Farmar Para fazer 720 Tábua Dessa Daqui É Muita Coisa Tá Galera Muita Coisa Mesmo Vocês Sabam Que Estou Falando E Demora Para Caraca Para Fazer Uma Galera Demora Demais Beleza Esses Aqui São Esses Caixotes Que Vocês Vão Pegar Para Poder Tentar Conseguir Completar As Paradas Armas Cara Caixotes De Armas Aqui Vocês Vão Ficar Com Muitas Armas Eu Tenho Certeza Que Tem Muito Jogador Que Tem Esse Feijão Aqui Que Dá Para Fazer A Feijoada Entendeu Se Bifão Aqui Dá Para Fazer Um Churrascão Em Casa Na Tua Base Lá Porra Vai Ser Irado Convida Aqueles Invasores Lá Que Não Faz Porra Nenhuma Só Fica Dono De X9 Dando A base Do Inimigo Lá Tá Galera Vamos Lá E Aqui A Parte Mais Importante Aqui É O E-mail Que Vocês Traduzam Aí Eu Não Consegui Traduzir Tá Galera Porque Eu Estou Fazendo Tudo Pelo PC Aí Eu Não Consegui Infelizmente Traduzir Isso Aqui É Um E-mail Que O Pessoal Recebeu Tá Traduz Aqui Que Vamos Deixar Que Vocês Dá Pausa No Vídeo Né Galera Dá Pausa No Vídeo E Eu Vou Voltar Aqui Para o Começo Aqui Tá Galera Vamos Voltar Aqui Deixando Essa Imagem Aqui No Começo Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Galera Não Esquece De 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 Quero Quero Agradecer Meu Camarada Gringo Que Trouxe Já Postou Até Esse Vídeo Beleza Então Corre Lá No Canal De Ele Bota Hashtag Tuba Tá Vai Ajudar De Mar Dá O Like Vocês Também E Compartilha Galera Passa Para Amigo De Vocês Que Eu Tenho Certeza Que Vai Ajudar Muita Gente Mesmo Imagina A galera Toda Que Parou De Jogar Vim Jogando Geral Junto Caraca Top De Mar Meu Video Pegava 15 Mil Vios 10 Mil Vios Hoje Tá Pegando 3 5 Mil Porque Muita Gente Parou De Jogar Muita Gente Parou De Jogar Isso Aconteceu Com Eleven Aconteceu Com For Play Eu Lembro Que Quando Comecei A Gravar Caraca O Eleven Pegava Mais 30 Mil Vios O For Play Também Por Aí 25 Mil Tinha Killer Também Até Que Parou De Gravar O Killer Game Play Tinha O Nabu Porra Aí Depois Veio O Gringo Veio O Nick O Nick Também Parou De Gravar Por Caraca Dessa Parada Aí Esses Moles Da Kefi Muita Gente Parou De Jogar Muita Gente Parou De Gravar Canal Caiu E Muita Gente Parou De Jogar Tá Galera Esse Que É o Grande Detalhe Da Parada Aí Eu Espero Que